Olá, professores! Olá, professoras! Eu sou a Silvia e, junto com a Carla, formamos a equipe de matemática da Diretoria de Ensino de Mauá. Sejam bem-vindos à trilha formativa sobre a sondagem matemática. Vamos tratar sobre a sondagem dos números. A sondagem de matemática avaliará a escrita numérica e a resolução de problemas na perspectiva da teoria dos campos conceituais de Vernot. Este é o primeiro vídeo da trilha formativa sobre sondagem, onde vamos abordar, neste primeiro vídeo, a sondagem da escrita dos números. No segundo vídeo, as quatro operações e como refletir sobre os resultados. E no terceiro vídeo, vamos abordar a resolução de problemas e o levantamento das aprendizagens dentro dos campos aditivo e multiplicativo. A sondagem de números é uma avaliação diagnóstica e processual elaborada para acompanhar a evolução da escrita dos estudantes. É um momento intencional planejado para esse fim e a partir de alguns critérios que permitirão ao professor identificar os avanços e as dificuldades dos estudantes. A compreensão do sistema de numeração é importante para os avanços matemáticos e também para o desenvolvimento da competência leitora. Desta forma, precisamos saber qual o nível de compreensão do sistema de numeração se encontra nossos alunos dos sextos anos. Para sondarmos o sistema de numeração, devemos retomar com os alunos os conceitos de algarismo ou dígito e a ideia de número. Então, lembramos que temos que deixar bem claro para os alunos o que é uma escrita por extenso e o que é uma escrita por algarismos ou dígitos. Vamos passar agora às instruções. No momento da aplicação da sondagem dos números, que será realizada com todos os estudantes ao mesmo tempo, devemos seguir as seguintes instruções. Primeiro, entregue aos estudantes uma folha sem pauta, uma folha de sulfite, por exemplo. Explique a eles que devem escrever os números em algarismos que serão ditados pelo professor e que a função da atividade é descobrir o que eles já sabem sobre eles. A escrita deve ser individual e sem suporte. Oriente-os para que escrevam os números, um embaixo do outro, com atenção e da maneira que julgarem correta. Não faça interferências no momento da escrita dos estudantes. Dite de forma clara e sem pausas. Tipos de número que vão compor a lista de no mínimo nove números. Familiares ou frequentes. Números que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Por exemplo, datas, números do endereço da escola, idades. Outro número que deve ser ditado são os números transparentes. Números que por si só dão dicas de sua escrita. Por exemplo, 82, 325, 837 e assim por diante. Outro número que deve compor a lista são os números opacos, que não são transparentes e não indicam possíveis algarismos na escrita. Por exemplo, 13, 12, 15, 1119. Também temos os números chamados nós, que são os números que terminam em zero. 30, 400, 510, 1500. Números compostos por aguarismos iguais também devem compor a lista, como por exemplo, 222. Números que permitem observar o processo de generalização do sistema de numeração também devem compor a lista, como por exemplo, 1.425.369. Apresentamos aqui alguns modelos de listas. Percebam que tem os números familiares, números com algarismos iguais, os números que generalizam o sistema de numeração. Então, esses aqui são exemplos de listas que vocês podem utilizar ou, com base nelas, compor a lista de vocês. Após realização da sondagem, vamos analisar para compreender e interpretar a escrita de cada um dos seus estudantes. Para auxiliá-los, propõe-se níveis de apropriação da escrita numérica. No nível 1, ficam caracterizadas as escritas numéricas dos estudantes que não utilizam algarismos para escrever os números. Neste caso, apresentam a escrita formada por outros sinais gráficos, entre eles, as letras do alfabeto, pseudoletras e pseudonúmeros, outros ícones, desenhos, rabiscos, ou mesmo quando imitam a escrita rápida do adulto, dentre outras formas. Neste nível, ainda poderão ser caracterizados os estudantes que, em sua escrita, articulam algarismos e letras, pois ainda não diferenciam o sistema numérico do alfabético. Nesse exemplo, observamos que os estudantes utilizam o seu repertório pessoal de elementos conhecidos, que podem preencher o espaço da folha. A partir da análise, pode-se considerar que a escrita desses estudantes está no nível 1. Nesse nível, o estudante precisa conhecer os algarismos, o conceito de número, para avançar para a compreensão do sistema posicional. No nível 2, ficam caracterizadas as escritas numéricas dos estudantes que compreendem que, para escrever números, é necessário utilizar os algarismos. Nesse caso, não possuem as dúvidas do nível anterior, pois, quando convidados a escrever uma lista de números, suas produções são compostas de algarismos. Além disso, escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente na sua rotina. Nesse exemplo do nível 2, percebemos que o estudante compreende que, para escrever, precisa utilizar algarismos. No entanto, ao observarmos nas produções das três últimas escritas, que o estudante está no processo de transição em sua reflexão e começa a relacionar o número falado ao número escrito, ficando evidente, quando ditado o número 147, que ele já reconhece dois dos algarismos que o compõem, já que escreveu 817. Isso acontece de forma sistemática, ao reconhecer o 8, quando ditado 28, e o 2, quando ditado o número 82. No nível 3, ficam caracterizadas as escritas numéricas dos estudantes que relacionam o número falado com o número escrito. Compreendem a escrita dos números nós, ou seja, as dezenas, centenas e, em alguns casos, os milhares compostos por zeros. Dessa forma, escrevem de maneira convencional os nós em dezenas e centenas. Apresentam ainda dificuldades na escrita dos números compostos por zeros intercalados. Escrevem com desenvoltura os números frequentes ou familiares em seu cotidiano, principalmente, aqueles compostos de até duas ordens. Generalizam números a partir de outros que conhecem sua escrita de memória, tais como o ano que se encontra, números da casa onde vivem, entre outros. Esses estudantes escrevem de maneira convencional a maior parte dos números. Até a centena, ele apresenta conhecimento e propriedade do sistema de valor posicional. Porém, para a escrita dos demais números, se apoia no número falado e escreve, por exemplo, 1471 com o som do mil seguido do 471. Nesse caso, vale retomar e reforçar a tabela do sistema de numeração decimal, pedindo para que ele coloque os algarismos e justifique, levando o estudante a refletir sobre a posição do algarismo a partir da segunda classe. No nível 4, os estudantes compreendem o que o número representa. No entanto, a sua escrita é baseada na fala. Escrevem os números ditados de forma aditiva e decomposta, assim como apresentado na fala. Além disso, já compreendem a escrita de números que apresentam zeros intercalados. Deverão ser caracterizados nesse nível aqueles estudantes que escrevem convencionalmente pelo menos cinco números da lista, pois assim demonstram que estão refletindo sobre o valor posicional do número. Nesse exemplo, o estudante já tem domínio da maior parte do sistema posicional, precisando de apoio apenas para a escrita de números maiores. Vale ressaltar aqui também o uso da vírgula e não do ponto ou espaçamento para separar as classes. Isso é um ponto de atenção e deve ser abordado com o estudante. Inclusive, também deve ser comentado em sala de aula, pois sabemos que com a globalização da informação e com o uso de aplicativos na língua inglesa, os alunos têm acesso a esse tipo de informação. Portanto, devemos orientá-los quanto à escrita desses números. No quinto nível, os estudantes compreendem o valor posicional do número no sistema de numeração decimal. E temos um exemplo do último nível, o nível 5, onde o aluno domina plenamente o sistema de numeração decimal. Terminamos esse vídeo apresentando o nosso referencial teórico. Obrigado e até o próximo vídeo, onde abordaremos a sondagem das quatro operações. e até o próximo vídeo,